Maru Luiz está gravando através do videotape Pega o Paulo, vem agora, pega aí, fotografia Meus colegas, minha tia, tão aqui me esperando Veja aí, eu improvisando Na base do Ivo, 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 e cima, e vou embaixo E vou no norte, é no poente Clareza no rapper, veja aí Clareza no rapper